Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre empréstimo consignado. Então se você está querendo pegar um empréstimo com taxa de juros baixa, um empréstimo confiável, eu sugiro fortemente que você continue nesse vídeo aqui até o final, porque aqui eu vou mostrar, apresentar, simular com duas empresas super confiáveis, que é a Caixa Econômica e o Banco Inter. De um lado a Caixa Econômica, que é um banco super tradicional, um banco extremamente confiável, e do outro o Banco Inter, que é um dos maiores bancos digitais, um banco conhecido por não ter burocracia e ter uma excelente taxa de juros quando se fala em empréstimo. E a gente vai ver tudo isso aqui juntos. Eu só peço para que você já deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal, você está no Descomplicando Bancos. Aqui nosso intuito é sempre poder te ajudar nos assuntos bancários e financeiros, trazendo uma solução sempre de forma muito clara e objetiva para te ajudar no seu dia a dia. Aqui no canal a gente já tem muito conteúdo bacana, que já ajudou milhares de pessoas e tenho certeza que vai te ajudar também. Mas vamos voltar aqui ao nosso foco, que é o empréstimo consignado. Bom, acho que como todos sabem, o empréstimo consignado é aquela modalidade de empréstimo onde você consegue o crédito, porém ele já é descontado diretamente em folha. E para que isso aconteça, você necessariamente tem que ser um aposentado, um pensionista ou um servidor público federal ou estadual para que você possa atender esses critérios do empréstimo consignado. Isso ocorre porque é uma garantia maior que os bancos têm, que de fato eles vão receber o dinheiro porque ele já vai ser descontado diretamente em folha e além disso, eles sabem que você tem renda hoje, amanhã e depois. Diferente de quando você trabalha em uma empresa privada que você pode perder o emprego, às vezes, de um dia para o outro e de repente você não ter mais como marcar com o pagamento das parcelas. Por isso que o empréstimo consignado ele tem a menor taxa de juros comparado com outras modalidades de empréstimo porque a garantia para o banco é enorme. Os bancos, por sua vez, eles se sentem confortáveis porque eles sabem que eles vão receber e por isso acaba baixando a taxa de juros. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o empréstimo consignado pela Caixa Econômica e pelo Banco Inter mas independente de qualquer coisa é importante que você saiba que o empréstimo consignado qualquer outra empresa que você for ver existe um teto que não pode passar de 1.80 ao mês então se tiver alguma empresa que estiver cobrando acima disso saiba que ela está infringindo as regras aqui no caso do empréstimo consignado. E uma coisa importante também de eu falar é o seguinte nunca entre em nenhum empréstimo consignado que fale que você tem que pagar algum valor adiantado para que seja concedido o crédito para você. Isso não existe, isso é fraude então fuja disso. Então agora eu vou apresentar aqui para vocês o empréstimo consignado da Caixa Econômica então aqui existe um simulador onde você pode fazer a simulação aqui do seu empréstimo e aí você coloca o valor que você quer ou a prestação que você quer pagar e você verifica aqui como ficaria as condições desse empréstimo. Eu vou clicar aqui em simule, está vendo? E aí a gente já cai nessa página aqui que você tem que digitar o nome da sua empresa ou do CNPJ. Se por um acaso você é aposentado ou pensionista basta você escrever aqui, olha, INSS e aí você já escolhe aqui a opção aposentados e pensionista você informa se você tem conta na Caixa ou não então eu vou colocar sim aqui se você tem algum empréstimo com desconto em folha então eu vou colocar aqui que não e vou clicar aqui em prosseguir. E chegando nessa parte aqui tem duas formas que você pode simular você pode simular tanto pelo valor que você quer pegar então vamos dizer que você queira pegar um valor de 10 mil reais então você pode botar 10 mil reais aqui e aí você informa quantas vezes você quer pagar então vamos dizer que você quer em 36 meses aí você vem aqui e clica em calcular ele já vai te dar aqui as condições nesse caso aqui, olha só um valor de 10 mil reais para você pagar em 36 meses você pagaria uma prestação de 372 reais e 87 centavos e aqui, olha só a taxa de juros mostrada aqui pela Caixa Econômica é 1,60 e o 7, que é o custo efetivo total também é 1,60 só que lembrando o seguinte aqui é só um simulador então ele já até fala aqui que essas taxas, valores e condições estão sujeitas à alteração porque quando a gente coloca aqui no simulador é bem genérico ele não sabe quem é você não sabe seus dados não sabe seu CPF não sabe se você trabalha onde realmente você fala que trabalha então existe também aqui uma avaliação de crédito e confirmação da empresa ou algo que você trabalha ao clicar em prosseguir você poderá solicitar uma proposta de contratação caso você não tenha cadastro não se preocupe é rápido e fácil de fazer então eu vou voltar aqui de novo porque eu quero dar agora o seguinte exemplo vamos dizer que você esteja precisando de um dinheiro mas você não pode comprometer mais de 250 reais do seu salário então você clica aqui em prestação você informa que você quer pagar 250 reais e você escolhe por quanto tempo você quer pagar esse valor então eu vou botar 36 meses aqui também vou clicar aqui em calcular e ele vai mostrar qual é o valor que ele liberaria de empréstimo nessa situação aqui ele emprestaria 6.496 reais e 2 centavos então você pode fazer uma avaliação uma simulação aqui na caixa econômica ver se fica bom pra você ver se vale a pena você pode dar prosseguimento aqui pra você receber uma proposta pra você caminhar aqui com esse empréstimo com a caixa a forma que você pode contratar olha só você pode contratar pelo internet bank então pelo aplicativo da caixa ou qualquer terminal de autoatendimento então ele fala aqui olha aqui clientes caixa que possua conta e avaliação válida ou contrato em andamento para renovação então se você não tiver nesses critérios aqui o melhor mesmo é você ir direto na agência da caixa ou nos canais de autoatendimento agora a gente vai falar sobre o banco inter que também oferece aqui o empréstimo consignado com uma taxa de juros a partir de 1.30 então é uma taxa de juros muito baixa pelo que eu pesquisei aqui no momento que eu gravo esse vídeo uma das mais baixas se não a mais baixa do mercado porém ela é a partir de 1.30 e você consegue fazer uma simulação aqui diretamente no site do banco inter aqui o simulador deles é muito parecido com o da caixa ou você pode colocar aqui olha só de quanto você precisa eu vou colocar o mesmo valor que eu coloquei lá na caixa econômica 10 mil reais e eu vou colocar aqui 36 meses então você vê que deu aqui olha só uma prestação de 382 reais mas lembrando pessoal que você só vai saber a taxa de juros exata liberada para você quando você colocar aqui todos os seus dados você vai clicar aqui olha em simular meu empréstimo e aí tem aqui algumas coisas para você poder preencher os seus dados pessoais escolher qual é o seu convênio ou seja se você é aposentado pensionista ou se você é servidor público de qual órgão e você insere os dados complementares aqui eu não vou prosseguir porque a ideia aqui não é eu contratar o empréstimo e sim levantar alguns pontos importantes aqui para vocês eu vou voltar aqui agora eu vou fazer igual eu fiz lá na caixa econômica eu vou botar a parcela que eu gostaria de pagar 250 reais em 36 meses olha só ele me libera aqui olha 6.542 reais e 40 centavos ele me libera aqui um pouquinho mais do que a caixa econômica liberou mas lembrando que isso tudo é pelo simulador para você saber a taxa certinha você tem que simular o seu empréstimo aqui no Banco Inter então olha só ele fala aqui que o empréstimo consignado público tem a menor taxa de juros comparado a outras modalidades de crédito como cheque especial notativo do cartão de crédito e até mesmo o empréstimo pessoal outra coisa que eu esqueci de mencionar é o seguinte para o empréstimo consignado não é feito consulta ao SPC e Serasa por quê? porque ele já tem garantia que vai descontar diretamente no seu salário então esse critério passa a não ser muito relevante para os bancos uma outra coisa aqui que eu vejo que o Banco Inter leva vantagem sobre a caixa econômica é o tempo para a liberação do dinheiro que é em até 3 dias depois que ele aprova aqui o seu empréstimo na caixa econômica a gente sabe que as coisas costumam ser muito mais burocráticas então assim, você primeiro faz essa simulação coloca seus dados direitinho o Banco Inter vai fazer uma análise da solicitação da sua proposta e retornar com as melhores condições para você então você estando de acordo você assina o seu contrato envia os seus documentos tudo de forma online e pronto depois que eles receberem toda a documentação estando tudo certinho o dinheiro vai ser liberado para você na sua conta então assim, independente para que você quer usar esse dinheiro você pode fazer uma reforma você pode pagar uma outra dívida você pode comprar um carro enfim aqui uma vez que você consegue um empréstimo não interessa muito o motivo que você queira lembrando pessoal que tanto na caixa econômica como no Banco Inter existe um teto de 35% que você não pode pegar mais do que isso desse percentual sobre o seu salário se você já tiver algum empréstimo em andamento com qualquer outro banco então você só vai conseguir pegar um limite aí que vai bater os 35% já contando com o empréstimo antigo que você tem eu não sei se você sabe ou não mas você pode pegar até nove empréstimos consignados desde que não ultrapasse esses 35% e aqui no Banco Inter ele mostra todos os convênios que ele tem tá vendo? aposentado e pensionista servidor municipal ministérios públicos servidores federais forças armadas empresarial servidor estadual tribunal de justiça e aí você pode abrindo aqui olha só e ele vai te dando exatamente aonde que ele aceita com os órgãos tá? por estado tudo direitinho então pessoal eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo que você consiga seu empréstimo com uma taxa de juros que caiba no seu bolso pesquise antes de você fazer qualquer coisa tome cuidado não faça com qualquer empresa pesquise bastante não aceite ninguém nenhuma empresa que fale que você tem que pagar algum valor adiantado tá? isso é fraude toma muito cuidado eu separei aqui essas duas empresas porque eu sei que são confiáveis mas só você vai decidir se vai ser bom pra você ou não se tá dentro das suas expectativas ou não tá? se você gostou desse vídeo deixe o seu gostei se inscreva aqui no canal porque isso ajuda bastante e nos motiva a gente fazer novos vídeos obrigado pessoal e até a próxima e aí